Mas é interessante que, antes da gente se conhecer, ter toda essa história e tal, a gente se conhecer na igreja, o engraçado é que você vê os aspectos do planejamento de Deus atrás de tudo, né? Eu sempre brinco que até minha esposa é fruto do meu avô, né? Do missionário Davi Miranda. Porque a mãe dela era católica e tal, e flertava até com o espiritismo e tudo mais. E ela, eventualmente, foi diagnosticada com um câncer, né? Aonde que era o câncer? Acho que é colo do útero. Colo do útero. E aí, uma pessoa que conhecia ela, falou, ó, vai lá na igreja do Davi Miranda que lá tem muita cura. E ela chegou lá, foi. Uau. Foi revelada pelo meu avô numa oração, fez oração. E achei muito engraçado. Ele chamou a condição dela. Exato. Mas assim, num culto de 7 mil pessoas. Uau. E olha que interessante. Ela foi mais uma na multidão, assim. E olha que interessante a forma como foi a cura dela. Na hora, não aconteceu nada. Aí passou um mês, ela expeliu o câncer em casa. Uau. Né? Então assim, aí pronto. Ela fidelizou. Aí minha mãe teve um encontro explosivo com Deus. Teve um encontro com Deus. Se converteu pro evangelho mesmo. E elas ficaram lá. Então assim, você vê que até o sobrenatural através da vida do meu avô gerou o nosso casamento hoje. Nossa. É um legado, né? É um legado. Que isso aí é muito legal. A conversa tá embolando. A gente tá jogando várias coisas. Mas é... Vamos fluindo. Que tá muito legal. Cara, porque isso daí, pra galera que às vezes nunca passou lá na igreja, é muito legal a entrada da igreja, né? É o museu do... Como é que é? O pessoal falou lá que era tipo um museu do sobrenatural. A gente acabou de fazer um memorial. Memorial. Mas antes disso, tinha tipo uma sala dos milagres, né? Sala dos milagres. Que a gente colocava todas as muletas das pessoas que deixaram a muleta lá. Não, é cheio de muleta pendurada. E assim, gente, não é só muleta. Os vômitos de aranha, de cabelo. Cara, a gente já viu de tudo que você pode imaginar. Tem umas aranhas ali que a galera vomitava nos cultos. Libertação. Libertação. Guardavam no potinho e colocavam. Gente.